Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Música Um confronto entre policiais e criminosos que haviam assaltado um posto de combustíveis terminou com a morte de uma pessoa após uma troca de tiros em Eldorado do Sul Conforme informações, os criminosos fugiram do local com o dinheiro do caixa A Brigada Militar foi acionada e iniciou a perseguição por uma via lateral da BR-290 Durante a fuga, os criminosos ainda perderam o controle do veículo e acabaram parando no canteiro central da rodovia Os criminosos iniciaram uma troca de tiros com os policiais que acabou na morte de um dos suspeitos Um outro indivíduo foi preso e o terceiro conseguiu fugir Nenhum dos policiais ficou ferido durante a ação criminosa Música Música